Meus amigos e minhas amigas, suas imagens agora não terão limites na ferramenta Canva. Estou dizendo isso porque agora nós temos um recurso chamado de Expansão Mágica, ou Magic Expand. Esse é um novo recurso que serve para você estender uma imagem em qualquer direção. Se você tem uma imagem horizontal que quer transformar em vertical, é só usar esse recurso. Se você tem uma imagem vertical que quer transformar em horizontal, use a transformação mágica. Essa é mais uma novidade incrível que acabou de ser lançada na ferramenta Canva. Então vem comigo conferir todos os detalhes. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Estou trazendo aqui para o canal uma sequência de vídeos com as últimas atualizações da ferramenta Canva. Então para não perder nenhuma novidade, clique no like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você. E caso você ainda não seja inscrito, clique no botão inscrever-se para receber os próximos vídeos. Agora vamos falar sobre a Expansão Mágica. O funcionamento desse recurso é tão simples que parece até mentira, de verdade. Você basicamente vai enviar a sua foto, seja uma foto quadrada ou uma foto vertical. Você vai definir a nova proporção que você deseja criar. E onde que você encontra esse recurso? Você vai criar lá o seu arquivo, seja ele qualquer formato. Depois você vai adicionar a sua foto na área de trabalho. Vai selecionar a foto e vai clicar em editar foto. Depois disso, Expansão Mágica. Daí é só selecionar o tamanho que você deseja. Tem a proporção 9x16, 16x9, 1x1, página inteira e muitas outras dimensões. Escolheu o formato? É só clicar no botão Expansão Mágica e esperar a mágica acontecer. A ferramenta vai gerar 4 opções e você pode escolher a que mais te agrada. Assim que você clica na opção que mais agradou, ela é inserida na sua área de trabalho. Esse é um recurso muito legal porque permite que você amplie a sua imagem. Às vezes você escolhe lá uma imagem, mas faltou um pouquinho em cima, embaixo ou dos lados. E daí você pode fazer isso para que sua imagem fique perfeita. Ou então se você está criando lá a sua arte, utilizou uma foto, mas tem um objeto na sua foto que não ficou ali muito bem enquadrado. Então você pode usar esse recurso para ganhar mais espaço de criação. Eu fiz alguns testes, expandi algumas imagens horizontais para verticais e vice-versa. E eu achei os resultados bem satisfatórios. Funciona tanto com pessoas quanto com paisagens. Às vezes fica um pouco perceptível a imagem central comparada com as bordas, mas eu acredito que o resultado ainda é muito legal. E provavelmente vai evoluir ainda mais essa ferramenta. Esse é um recurso que só está disponível no Canva Pro, Canva para equipes e Canva para educação. Caso você só tenha o Canva gratuito, aqui na descrição do vídeo vou deixar um link exclusivo do canal, onde você pode testar gratuitamente o Canva Pro durante 45 dias. Dessa forma você pode testar todos os recursos Pro da ferramenta. Mas e aí, gostou dessa novidade? Se você assistiu o vídeo até aqui, escreva nos comentários Canva Top para eu saber que você chegou até aqui. Aproveite também, deixe seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e fique ligado aí, muito em breve tem mais novidades da ferramenta Canva. Grande abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma